Olá! Com muita alegria estou vindo aqui anunciar o lançamento de mais um projeto que criei e estou divulgando agora lá no site da Hotmart, o projeto, o treinamento e uma aula de passo a passo sobre coaching de carreira. Aguenta aí que eu vou te explicar mais sobre isso. Fala pessoal, tudo bem? Bom, o que acontece é que muitas pessoas não sabem o que querem fazer da vida. Se você prestar atenção nesse vídeo que eu lancei aqui, ele se chama não sei o que fazer da vida. É muito comum que nós não saibamos qual é a nossa paixão. Existem estudos na Universidade de Stanford que acontecem há muito tempo já e já tem um curso sobre isso que ensina as pessoas a como escolherem a sua carreira. Obviamente o curso é muito caro, né? Para você principalmente conseguir uma vaga em Stanford é quase que impossível, precisa se esforçar bastante. Então o que eu fiz foi eu estudei todo esse projeto, eu li todo o livro que tem que se chama Design in Your Life, e eu construí esse projeto de consultoria de coaching de carreiras. Eu já venho fazendo isso há bastante tempo, muito antes de coaching se tornar famoso ou de existir coaching para todo lado aí no Brasil, a gente fazia esse tipo de direcionamento nas empresas, principalmente como eu trabalhava com a RH, era muito comum eu ter esse tipo de reunião. Então, o que eu fiz? Quando você vai para um acompanhamento, quando você faz sessões de coaching para carreira, geralmente você vai precisar de 4 a 5 sessões, o que vai te custar aí em torno de R$ 1.500,00 para mais. Tudo depende do profissional, a quantidade de experiência que ele tem, quantas certificações, a quanto tempo ele faz isso. Então, assim, uma pessoa boa que sabe o que faz, no mínimo uns R$ 1.500,00 você vai gastar com todas essas sessões. Então o que eu fiz? Pensando nos meus projetos, em tudo aquilo que eu já venho trazendo aqui, sempre tentando trazer informações aí resumidas, mastigadas, para que vocês possam ter acesso a isso e possam se desenvolver, aprender e crescer, eu fiz a mesma coisa com esse projeto. Então eu peguei todas essas sessões e eu gravei um passo a passo. Então se você comprar esse meu... é um treinamento, vamos assim dizer, é como se fosse uma aula, porque o que eu vou fazer é o seguinte, eu gravei todo o processo das sessões, todos os exercícios, todo o acompanhamento, toda a dinâmica que eu utilizo quando eu estou atendendo alguém, e eu leio ela e eu te dou todo o material ao mesmo tempo. Então ao mesmo tempo que você escuta a minha voz, ela vai te guiando dentro de uma apresentação de PowerPoint, e você também vai ter diversos arquivos em Word, que você pode editar, que são várias tarefas que você tem que fazer. Então essa sessão, ela está toda compactada nesse arquivo. Então você vai acompanhar todo o áudio, você vai seguir o passo a passo, e você vai fazer uma porrada de exercício. Eu já te aviso que tem muito trabalho. É importante entender que no coaching de carreira, a pessoa que está buscando isso vai ter muita tarefa, porque essa é uma forma de você estimular o conhecimento, estimular a criatividade e pensar em novas possibilidades. Então, se você adquirir esse produto, o que você vai esperar dele? Você vai ter um áudio que vai te guiar de passo a passo no que você precisa fazer. Você vai ter um monte de exercício para responder, que vai demorar em torno de duas a quatro semanas para você terminar tudo, se você fizer bem feito. E aí após isso, você vai ter algumas atividades que te ajudam a desenhar uma vida, alguma coisa que seja mais adequada para você. Se depois de tudo isso, você ainda estiver meio inseguro, você ainda não souber o que fazer, eu te ofereço 50% de desconto para fazer uma sessão com você, ou seja, uma sessão online, onde eu vou avaliar tudo o que você fez, ou seja, eu vou ler todas as suas respostas, todos os seus exercícios, e vou te dizer se faz sentido com aquilo que você fez, com aquilo que você construiu, se realmente bate com o seu perfil e com a sua história. Então, se após comprar esse produto, você ainda quiser uma pessoa, um profissional, para te ajudar a tomar melhores decisões, e entender se aquilo que você fez segue uma linha que é boa para você, preste atenção, não tem certo e errado. É uma vida que seja boa para você dentro da sua dinâmica, dentro da sua história. Então, se você quiser esse tipo de ajuda, eu te dou 50% de desconto na minha sessão, e te ofereço esse acompanhamento, né? Essa ajuda final para que então você possa trilhar essas opções que você encontrou. Então, se você comprar esse produto, por favor, pelo menos me deixe de saber o que você achou, se a montagem ficou legal, se fez sentido, eu montei de uma forma a mais racional possível, um passo a passo, esses exercícios precisam ser feitos em ordem, para que o último possa ser feito baseado em tudo aquilo que você fez no primeiro. Então, assim, tenha uma linha racional, a mesma linha que eu aplico nas minhas sessões, e que eu sei que traz resultados e ajudam as pessoas a tomarem melhores decisões. Tá bom? Então, eu espero que vocês gostem. Se vocês comprarem, por favor, me deixa saber o feedback de vocês. Muito obrigado pelo carinho de vocês, tanto aqui no YouTube, como no Instagram, que está crescendo bastante o canal. Eu fico feliz de que o projeto faz sentido, e que de alguma forma ajuda vocês a tomarem decisões mais saudáveis. Tá bom? Um abraço e até mais!